Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu só queria dizer que eu tô muito viciada no Suitsme. É isso, tchau! Brincadeirinhas à parte! Hoje eu tô aqui pra falar de alguns pontos muito incríveis, de algumas features que o Suitsme tem que me fizeram ficar completamente viciada nesse jogo. Olha só, a gente sai de um Covid pra ir pra outro. Brincadeira. E aí que tá, eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre as diferenças entre o Covid e o Suitsme. Então hoje eu tô aqui só pra falar sobre várias coisas que eu gostei no jogo e que eu descobri depois de ter começado a jogar ele nesse vídeo aqui. Eu joguei pela primeira vez o Suitsme com vocês aqui no YouTube, então não é como se eu tivesse conseguido falar sobre todas as coisas legais que o jogo tem somente naquele vídeo. precisamos de um segundo vídeo, que é esse. E vocês já podem ver que aquele vídeo foi postado dia 19 de maio. Tem tipo um mês, hoje é dia 17 que eu tô gravando, então tem menos de um mês que eu comecei a jogar o jogo e eu já estou no nível 20. Caramba, é bastante, né? Pensando agora no Covid, era tipo dois níveis no máximo por mês. Eu estou no nível 20. E como eu já estou nesse nível 20, vocês já podem ter uma ideia de que eu sei muita coisa do jogo já. Eu já conheci várias coisas, já descobri várias coisas e já me apaixonei por várias coisas diferentes que o jogo tem que me fazem voltar nele. Óbvio que ainda faltam diversas coisas do jogo. Ele ainda tá no comecinho, ele literalmente tá bem no comecinho, então assim, as pessoas ainda estão desenvolvendo várias partes do jogo. Ele tem vários bugs, mas tudo bem. Eu como desenvolvedora entendo. Eu sei que a maioria das jogadoras fica muito grave quando o jogo cai, mas eu como desenvolvedora entendo. Então essa parte eu realmente tô relevando de boas. Mas bora lá. Tá, gente, olha aí. Quando você entra no jogo, qual a primeira coisa que você percebeu já, né? Você percebeu que eu estou com 11.600 de dinheirinho e 11.500 de diamante. Eu antes tava com muito mais diamante que dinheiro e agora eu tô com bastante dinheiro também. Por que que isso acontece, né? Vamos lá. E, não, eu não gastei um centavo nesse jogo. Eu só gastei tempo. Sinceramente, eu vi o comentário, esse comentário aqui, no meu vídeo sobre o Switch.me falando, ah, porque eu tive que gastar só assim pra subir e, cara, eu não concordo. Por quê? Porque eu não gastei um centavo, gente. Olha quanto de dinheiro que eu tô aqui, entendeu? Então assim, posso até explicar pra vocês, mas eu realmente não sei. Eu só estou jogando o jogo do meu jeito. Eu tenho alguns looks que eu gasto muito dinheiro. Eu faço ele assim, ó, bem bonequinha. E eu ainda tô com esse dinheiro. Mas por que que eu tô com esse dinheiro que eu acho que é? Porque o próprio Switch me dá muitas, muitas, muitas ferramentas pra você ganhar dinheiro. Todo dia você tem aqui um presente diário que eu acho que é duas vezes por dia. Ok, é uma merreca. Não é nada. Mas aí você também tem a série de desafios. Olha onde é que eu... Sim, eu estou na 112. Por que que eu amo essa série de desafios? Porque se você fizer um desafio por dia, você não perde a sua série. Você não quebra ela. Só que aqui a gente tem também uma coisa ruim, porque agora eu não ganho mais diamantes. Mas olha só, eu tô na 112. Faço um desafio, faço outro. No terceiro, ganho 353 de dinheirinho. Faço um desafio, faço outro. E assim que vai, né? E antes lá tinha também diamante pra ganhar. Então aqui eu já ganho bastante dinheiro. Cada desafio que você... Tem alguns desafios que você recebe lá. 300 de dinheiro. Opa! E tem alguns desafios que são menos e são mais. A gente também tem esse tal de passe aqui. Eu não comprei o passe também. Aí você também vai ganhando dinheiro aqui, ó. Eles diminuíram, mas no último eu ganhei mil diamantes, tá? No último. Antes desse aqui começar, eu ganhei mil diamantes ali no final. E também tem como você ganhar dinheiro votando. O que é demais, porque você não é obrigado a votar. Cara, você não é obrigado a votar. Eu tô muito feliz. E eu não fico votando também. E quando eu voto, eu voto bem feliz. Então isso já me faz ficar muito feliz com esse jogo. Essa série de desafios que é uma vez por dia, ela me faz ficar muito feliz. E como não tem rally, não tem nada obrigatório, o jogo não é obrigação pra mim. E por isso que eu sou iniciada nesse jogo. Porque ele não é obrigação ao jogo quando eu quero, faço o desafio que eu quero. Se eu fizer um a cada 24 horas, tá tudo bem, tudo legal, sabe? E é isso. E eu também tô pensando em quebrar essa minha série de desafios pra poder voltar a ganhar diamantes. Vamos lá pros resultados. Você ganha ponto no 3, entendeu? Tipo, eu fui mal, beleza. Fiquei triste, fiquei. Porque esse look eu tinha gostado dele. Aí você vem aqui comparar, você consegue ver quem tirou... Ai, quem tirou 5. E outra coisa também que eu fiquei muito feliz com esse jogo é que eu tirei muitas notas 5. Muitas. Tipo, muitas. Gente, eu... Sério, eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tem como... Aqui, ó. 112 looks, né? Já foi. 5 aqui. E com esse 5 eu ganhava 700 diamantes, sabe? Lá no começo eu tirava muita nota 5. Agora nesse nível tá bem difícil. Eu acho que é por causa do nível, né? Mas, ó. Eu tirei 3, 5 seguido. 3 notas 5 seguidas. Você tem noção de uma coisa dessa? Tipo, tem um look aqui que eu fiz... Ó, mais um 5. Tem um look aqui que eu fiz que eu falei, caramba, que look lindo. E daí eu tirei 5, sabe? Você ganha prêmio com tudo. Então, tipo, você não deixa de receber por entrar. O que é muito bom. Aí agora, sobre os desafios. O que que me faz gostar muito desse jogo? Eu acho as roupas muito legais. E eu acho que tem algumas marcas muito legais aqui também. Criei uma roupa com aparência profissional. Para uma importante entrevista de visto. E compete com uma bolsa clássica. Ah, ela que vai tirar o visto pra viajar. Então, assim. Eu tô no nível 20, né? Eu tô louca pra passar de nível de uma vez. Tá demorando muito. Eu tô achando. Mas eu ganhei vários cabelos longos e legais. Tipo, olha esse cabelo que lindo. Eu nem... Eu tô no nível 20, sabe? E pra você ter cabelo colorido, você pode comprar. E eu achei isso legal até. As maquiagens que são... Acho que é a coisa que eu menos gosto nesse jogo. Falar a verdade. Não gosto muito delas. E tem vários tons de pele, né? Também. Que eu acho muito legal. Mas enfim, gente. Eu acho ele muito bonitinho. Olha só. Como é bonito tudo. É tudo diferente. Mesmo assim, é muito bonito. E olha... Assim, acho que a minha coisa favorita desse jogo são as jaquetas. E os sobretudos. Porque, sinceramente, olha só isso. Ai, ele vem por fora. Fica muito bonito isso. Cada casaco que você coloca, ele aparece no corpo da boneca de um jeito diferente. E eu acho isso apenas incrível, sabe? Tipo, eu acho super bonito e super legal. Eu acho muito legal que eles são diferentes e que eles não vêm, tipo, fechados na boneca. Eles vêm abertinhos e diferentes e bonitinhos. E olha só. É muito lindo, eu acho. Não sei o que vocês acham. Eu adoro, tá? Eu adoro. Acho que, assim, resumindo tudo, ele é um jogo muito divertido. Você não fica sofrendo sem dinheiro. No começo foi difícil. Não vou mentir. Nos primeiros desafios eu sofri bastante, assim. Mas foram, tipo, sei lá, três dias que foram difíceis, sabe? Depois logo ficou fácil. Então, assim, eu acho que ele é um jogo muito divertido. Você consegue montar o look do jeito que você quer. Você consegue fazer muita coisa que você queira, assim. Tipo, do seu jeito, sabe? E isso me deixou muito feliz. É por isso que eu acho que eu gosto tanto desse jogo. E porque eu fiquei com muito dinheiro, muito fácil, assim. E nem foi, tipo, ó, meu Deus. Eu quero muito ficar cheia de dinheiro. Foi uma questão mesmo. Tipo, eu fui jogando do jeito que eu queria, me divertindo. E foi legal. Além dele ser todo bonitinho e temático, né? Pra finalizar, a comunidade é muito legal. A galera é muito animada. Eles te ajudam, te respondem. E você pode entrar no grupo do Facebook deles. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Que tem os desenvolvedores. Tem uma galera brasileira lá. E os desenvolvedores respondem todo mundo. Eu postei o meu vídeo. Eles me responderam. Eles me agradeceram. Eu fiquei muito feliz. Então, assim. Eu tô realmente muito feliz com um jogo que reconhece jogadoras e faz coisas muito legais. E deixa o jogo bem justo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever e de deixar a sua opinião aqui sobre o Switch. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri